Sextou Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Se você quis me ver solteiro, então toma E você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Você sofreu com a minha sexta-feira Só você, só você Joga a mão e vem Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Muito obrigado Te beijar na boca de quem não vem O Senhor O Senhor E eu vou dando Te beijar na boca de quem nem me ama